E aí galera, Wagner Mendonça 2021 na área, meu irmão, minha irmã, estamos juntos aí para mais este vídeo aqui, ok? Este vídeo aqui é mais para te avisar que vamos estar lançando uma série de vídeos especiais para este mês. Então eu conto com você, eu conto com a sua ajuda. Mas também eu quero deixar uma palavra de fé aqui para você, colocar aqui nossa câmera aqui posicionada. Quero deixar uma palavra para você, querido, uma palavra de vitória. Você que anda aí cabisbaixo, você que precisa de uma orientação espiritual, meu irmão, minha irmã, esse é o canal certo. Este canal, como eu digo para vocês sempre, é onde nós temos aqui diversão, brincadeiras, temos gincanas, é um canal variado, ok? Então já curte aí, já deixa o like aí, siga aí o canal aí, se inscreva aí e seja abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero dizer para você nessa manhã, tarde, noite, eu aqui estou na tarde, nessa belíssima paisagem, aqui, ó, a beira desse rio, ó, maravilhoso. Aí, ó, olha o meu redor, como é que está bonito, ó. Esse é o redor onde eu estou aqui. E eu quero dizer para você aqui, que você é mais do que vencedor. A palavra do Senhor, ela diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Então eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, você está muitas das vezes cansado, está perturbado, quer saber o que vai acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a uma semana, não se turbe o vosso coração, querido. Esse turbe o vosso coração não é só para você estar preocupado com a tua salvação, não. Para você também estar preocupado com a tua vida financeira, sentimental, familiar e espiritual. Deus, Ele quer te abençoar a tua vida, Deus, Ele quer abençoar os teus caminhos. Então, meu irmão, minha irmã, esqueça, esqueça tudo, teus problemas, e só firme a sua fé em Deus. Porque só Ele pode fazer todas as coisas por mim e por você, ok? Então aí, curte aí, deixe seu like aí, se inscreva nesse canal abençoado aí para abençoar a tua vida, ok? Eu quero aqui também falar para você, as primeiras cinco pessoas aí que comentaram aí nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou estar aí, já também aí, já comentando aí e dizendo o nome aí das cinco primeiras pessoas aí, ok? Então, se inscreva no canal, deixe o like aí para a honra e para a glória de Deus, ok? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Wagner Mendonça, pastor fundador da Igreja Evangelica Fonte Vida e Fé, aqui em Cachores Macacu, ali localizado ali na rua Nicanor Pinto, número 58, na entrada do bairro Boa Vista, na descida do ladeirão de asfalto. Então, você é o nosso convidado, estamos ali se reunindo ali às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, também estamos ali se reunindo aos domingos, às 18 horas e 30 minutos. Você é o nosso convidado especial, ok? E lembrando, esse mês vai ser um mês abençoado para a tua vida, amém? Que esse mês ele venha a ser o mês de vitória. Hoje é exatamente dia 29, ok? Exatamente dia 29 de maio, ok? Então, dia 1º é na próxima terça-feira. Então, já posso dizer para você, tenha o próximo mês abençoado em nome do Senhor Jesus. O mês de julho abençoado para a tua vida. Que tudo venha a dar certo. Estamos aqui no ano de 2021. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Se é daqui a um ano, dois anos, daqui a uma semana. Mas Deus ele sabe. Deus ele sabe os teus problemas, a tua dor, a tua situação. E quem sabe esse vídeo não vai te ajudar, ok? Então, como eu disse no começo do vídeo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Porque Deus ele tem força para te dar vitória. Deus ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida. Creia, acredite, tenha fé em nome do Senhor Jesus. Já vou até dizer, né? Nós vamos lançar em breve, talvez esse mês já, aí já no nosso canal, os caçadores de tesouro. Vamos estar aí com o dequetador de metal, aí procurando ouro, prata, coisas preciosas, aí em lugares aí, aonde vamos estar aí passeando, investigando aí, lugares antigos, até mesmo em vários lugares ali, aonde vocês também ali, disser ali, pastor, não é bom você procurar em tal lugar assim, deve ser legal você procurar, deve achar alguma coisa. Nós vamos estar indo, vamos estar procurando também, ok? E vamos ter mais gincanas. Estou até meio atrasado com alguns vídeos aí, porque a semana não deu para gravar muitos vídeos. Eu estou conseguindo gravar hoje só vídeos, ok? Então não deu, então me perdoa, porque como eu tinha prometido, eu quero gravar pelo menos por semana, de três a cinco vídeos, pelo menos por semana, mas não deu, ok? Então me perdoa, em nome do Senhor Jesus, amém? Então voltando aí, como eu estava dizendo, essa série vai ser ótima, esse mês aí nós vamos entrar aí, arrebentando, amém? arrebentando aí, você vai ter aí como você interagir, e quem sabe, você pode até participar do nosso canal aí, Wagner Mendonça 2021. Então, deixe seu like aí, se inscreva no canal, e convide pessoas aí, da sua igreja, convide pessoas aí da sua casa, para que nós possamos fazer esse canal crescer tremendamente, ok? Então, se inscreva aí, deixe seu like aí, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui pegar, aqui agora o celular aqui, e te mostrar, olha as maravilhas que Deus, tem pessoas que não acreditam que Deus, não existe, olha aí, Rio bonito, olha que riacho lindo, nosso Rio da Boa Vista, Gramadão, é lindo, isso tudo sabe quem é que fez? Foi Deus, para quem? Para mim, e para você, ok? Graças e paz, e até o próximo vídeo, aguarda aí, que vai vir muitos vídeos aí, maneiros, muitos vídeos bacanas aí, para todos aí do nosso canal, ok? Como eu disse, vamos ter novidades, eu espero já nesse mês, já de julho, de junho, nós já termos aí novidades aí, junho ou julho, já temos novidades aí, dos caçadores de tesouro, vamos estar aí saindo em vários lugares aí, vários passeios, mas isso daí, para isso acontecer, eu preciso do teu like, e que você venha se inscrever no canal, e convide mais pessoas, ok? E vamos fazer gincana aí, com as criançadas também, amém? Graças e paz, fui!